Os bração de 2021, Pinote Copom Vamos ver os bração Vamos dar o play e vamos mijar, tá? Vai rápido Ih, agora é fudel Foi Foi As maiores da CIR tem como foco principal orientar e prevenir Tudo Os caras põem, mas eles nem lê Todos os vídeos a seguir estão disponíveis aqui no meu canal Beleza, soldado Marcelo Ó, já tá fugindo Sem placa Tá tudo certo pra dar tudo errado Olha Opa Ih Olha o tiozinho cercando o galo ali Olha Nossa Caraca Quase que o cachorrinho virou um tapeta Caramba Olha Mas falta tudo Será que o Marcelo desce esporte, Marcelo, no vídeo? Ô, rapaz Deixa nós ver tudo Ó, já passou aí Mora por aí Mora por aí Quer chegar em casa Ia, quase atropelou Ó Jogaram uma vassoura, cara Nesse momento jogaram uma vassoura em minha direção para tentar me derrubar Infelizmente a câmera não pegou Tive que abaixar para não cair Aí, aí, aí A mulher tava rindo no chão Jogou uma vassoura no polícia Certo Ó, e aquele cachorro lá de novo Maldito Até o cachorro que ia atrapalhar o polícia Eles viram, né, o cachorro Tá dando voltinha na falha Tá dando voltinha na falha Tá dando volta aí Dentro da falharia Dentro do Pag-Menos Muita gente na rua Tentando derrubar a equipe Olha a sada Tá sentindo o Pag-Menos, copó Mas eu não tô sentindo o Pag-Menos Não, tá sentindo o Pag-Menos É uma CG 560 vermelha Sem placa Parou Senhor, desiste, senhor Para Coloca a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Vem com o caráter de bravo 4 pela Prodesp Tem a data, copão? Do roubo? Hum, ó, tinha roubada Tá preso, beleza? Tem algum banca não? Você é inscrito no canal lá? Por que você fez isso, meu? Eu sou inscrito O motocicleta foi recuperada Devolvida ao dono Infrator conduzido Viu? Tá bom Despoio muito rápido Despoio muito rápido Próximo episódio Ah não, tem mais Calma, filho Falou o próximo episódio Falei, acabou já Olha lá Ah, drift Oh, eita Ih, cara Esse aí não vai fugir mais 5 metros Aranha Aranha, né? Aranha é fácil Olha Então O que que tem pra fora? Os bolsos pra fora? Pra mostrar que não tem dinheiro? Essa cola Essa cola Ah, faz trilha, né? Cara, a gente vai falar É indo duro? Tá com a moto errada Oi Vai se ele fugir Tá indo de boinha, parece É isso que eu ia falar Se ele fugisse correndo Seria mais rápido É Rua ruim do gafete Puta merda Que é isso? No meio da quebrada Vai correr? Vai correr Agora vai Ah Ah, não Ah, não Agora deu raiva Ah, se fudeu Ah, né, cara Olha aí Nesse canto aí Dá pra chutar ele à vontade Também, ó Ah, eu não sei andar direito Deu pra ver, né? Você nem vai lá Bracei? Você é abração? Tá chorando, mano Calma Calma, 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 calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Aí, ó Se lascou Opa Opa Agora eu quero ver pegar, Marcelo Agora eu quero ver Sebraxa aí Aí tem que ser Morante É roubado? Falou? Ah, então Não falou Pode ser que tem Falado roubado Acho que é roubado Caralho TDAH não Bateu Essas motos pesadas Pra pular Lula da América Não tem uma lancheira Ali no escapamento? Não, mas não é isso Ela, sei lá É ruim Essas motos levinhas É bem melhor CGzinha Pula que Vai embora Pesada ruim Caramba Pegar a hornotão É difícil, hein Caramba Braga Apa 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 Ape 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 Rápido com a caceta. Olha ali, cara. Que moto que ele tá. 160 por hora, meu irmão. Esse presentinho não dá isso? Não, não dá, tá louco? É XT, né? É, é 660, é só pode. Ah, ele falou ali, eu não sei o que é XT. É. É XT, é XT. Não, é de ir embora. Já tinha ido embora. Ah, é? Não, então não tá tão... Esse parede não, cara. Vai pegar. É. XT é melhor, XT é melhor. Pra cidade é melhor. Pra cidade é melhor. Pra cidade é melhor. É, o cara meter uma rodovia aí, uma estrada e umas porra. O lado supermelho. Então uma renta de quilômetros subida, ó. Cara, tem que usar aerodinâmica. Olha, ele começou a soltar tudo com a perna. É, ele falou que a XT trava só foi assim. Trava? Uhum. É, a Hornet deve dar uns 240. É. Puta! Puta! Aquele mesmo não conseguiu ir pra ela, se pode desculpar. Puta! Puta! Vamos ver o que ele escreveu. Desculpa ao dono da moto, né? Aham. Pedei desculpa. Me empenhei no meu limite. É o que os policiais sempre fazem. A moto não tinha seguro e estava 100% financiada. Lamentável o que anda acontecendo na própria comunidade. Caramba. Exemplo a não ser seguido. Agora chora mais um trabalhador, pai de família, com uma bíblia enorme para pagar sem ter o seu bem. É, bichão. É a realidade, né? O policia fica... Igual a gente sempre fala aqui, né? Fica feliz pra caramba quando recupera o veículo de alguém. E também o contrário também acontece, né? Fica muito chateado, muito triste quando sabe que perdeu, né, cara? Ele deu o máximo de si ali, mas infelizmente não foi o suficiente. Mas valeu, cara. Foi da hora demais. Puta que merda, cara. Basta. Bem, não cai hoje, cai amanhã, né? Maldito. Será que acabou ou não? Vamos ver. Não. Oh, tem mais vídeo pela frente, fiel. Vamos ver. Tem chão, pai. Mais um emocionado. Mais um emocionado. Vamos lá. Essa agora não tá a X-T, porque a X-T é a marra, essa é a Honda, né, essa? Já leu pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha lá. Bora, vai. Essa acho que é a X-R. Bom dia. Bom dia. Olha aí, ó, pai. Porra, rápido, hein, cara? Claro, que bicho. Usar a técnica do Pará emocionado. Vamos fechar o cara. Vamos fechar ele ali no guard de rei. Mas é um perigo, né? Não, então, mas ele falou ali, cara, que segundo essa técnica dele aí, o cara... Ah, se bater nele, o cara caiu, não. Ele escreveu ali. Quando o turno não acatou a ordem parada devido à falta de CNH. Passou. Nossa, suspense aí, sim. É, é, é. Ah, tem que tentar, não podia perder. É, é, é uma oportunidade. Um sustinho por dentro, fui interno, susto. E aí, galera, bora realizar uma busca, ver se a gente encontra uma motocicleta roubada aqui nesse matagal aqui, jogada. Eu achei... Eu achei... Será que você lascou? Para e ca... Ah, o cara ergue a mão e não para. Vem, ó, é uma XT-660. Vem. Ah, não. Fez de bobo, tem que apanhar. Vou pôr em 2 quilômetros. Ih, já tá sem freio... Sem freio da moto. Meu Deus, é, foda. E a moto só freia com freio da frente, cara. É. A moto é 80% e freio da frente. E, e... Eita merda. Você quebrou, Marcelo? Não, não caiu, acho. Não caiu? Parece, não sei. Ui, deu no meio fio. Puta... Não, tá em pé, tá em pé. Tá em pé. Ih, mas esse esgola pneu tudo, né? É, o outro que tem que tocar, na verdade. Eita, ele tá sem freio, cara. Sem freio é pica. Ó, eita. Não faz... Não vira mais ainda. Cara, vai ter que ser só na marcha e freio traseiro, mas é muito perigoso. Fica muito perigoso. Para. Cruzar alguém na frente, qualquer coisa, vai parar na frente, cara. Ele não desiste, cara. É, tem que... O outro tinha que assumir, né? A ponta, né? Cara, esse tem que pegar, filho. Pelo amor de Deus. Os próximos comentários. Ah, não, eu desligo tudo e vou embora. Achei que ele ia rear de novo. Ai, desgraça. Demora muito para botar o freio se ele não usar, assim? Vai esfriando, né? Cara, eu não sei o que aconteceu, mas vai esfriando, claro. Mas é que ele, geralmente, ele não deixa de usar, né? É, ele vai precisar de usar. É. Tem como, não? Ele tá... Boleia, ele é boleia, cara. Caralho, caralho. Tem freio, tem nada. Que perigo, irmão. Que perigo, que perigo. Olha, olha. Nossa. Oi. O que ele tá fazendo? Ó, parou. Parou. Ah, vai tentar fugir ainda? Parou. O que ele falou? Vou no banheiro. Ele subiu em outra moto? E os caras, olha o bando de idiota. Ó, os caras e ninguém se cura, cara. Bando de arrombado. Segura a moto aí, segura a moto aí. Olha, cara. Pelo amor de Deus. Não é bode, é uma meiota. Salve, galera. Mais um pinote aí, mais um bração que tentou correr da gente. Eu e meu parceiro catamos o bração. Vamos trocar de moto. Que a XT acabou o freio. Ah, tem que pegar a XR aqui e vambora. Ô, louco. Não, ele não tava de XT. Não. Era Honda? Me deu pra você. Me deu pra você. XT é marra, né? XT é marra? Sei lá. Olha, ele parar simplesmente pra fazer graça. Ó. Só pra fazer graça. Mas é um retardado. Achou que ia fugir só pela adrenalina. Babacão. Mais um, mais um. Cadê? Lá na frente? Não acho. Mostra isso aqui, tá? Porra, se eu te desce as ruinhas aí, hein? É caceta, hein? Ó. Eu que tô aqui já vou virando a cabeça. A gente tem umas curvas, ó. Vai dizer que você que tá em casa aí não fica virando a cabeça. Ou só eu, será que tem esse problema? Aí, aí. No, ó. Ó, o novo, véi. Caraca. Ó. Aí, se ele passar certo, você dá... Não, ia ser bacana. Ele ia virar... Ó, nem pisca. Nem pisca. O cara ia virar um reboto no muro ali, cara. Mas... Olha, véi. O cara foi... É o Brian. Um dos motos. Nossa, véi. Fez manovrinha ainda, hein? Porra. Ó. Ah, tá. Vai tampar a blanca agora. Isso. Boa, boa. Tá certo. É o cara estudado, né? Tá certo, tá certo. Cara, que aqui você não aguenta, filha. Quando tu é habilitado e moto em dia. Tudo pra fazer graça, véi. Os caras lá... Pô, os nossos são engraçadão, hein, cara. Não, tem que dar... Em São Paulo, eu sei se é engraçadão, mas... Tem que dar um corretivo. Tem que dar, tem que dar. Olha a moto. Ai, meu baralho. Correto? Parece que sim. Ó lá. Lá em cima, cara. Vamos ver, vamos ver. Acelera essa meiota, rapaz. Cada dia ele tá com uma moto. Cada dia com uma moto. Baixa todas. É, ele estraga todas as motos, Marcelo. Cada dia tá com uma. Essa manhã é uma razinha, mas... Não é a trezentinha? Sei, o que acontece. Tem no freio, tá bom. Tem até um paninho ali, ó. Que deve ser cagado. É, Marcelo. Não é brinquedo, não é? É rápido lugar. Ah, cento e poucos, eu vi. Cento e vinte, cento e vinte. Cê é? É descida, né? Descida todo santa juro. Ó, mas colou no cara. Agora já é aqui, ó. É, agora não abre mais. Agora não pode deixar abrir. Já é. Agora vai metendo pressão atrás do Vick. Já se mata, já se mata, já se embola. Já se mata, já se embola. Ih, sem placa também. Cara, isso é... Para que cê pode se machucar e não é isso que eu quero, ele falou. Mão na cabeça. Dei. Ô, mãe. Ele gritou, ô, mãe. Ó, mão na cintura, fi. Depois que morre. Passou a milhão do lado da viatura, voltou e não aconteceu nada. Tá tudo tranquilo. Puxa, senhor. Daí eu tomo a viatura e desesperei. E por que que cê deu o pinote na viatura? Porque eu me desesperei, senhor. Não sou habilitado, senhor. Me desesperei. Aí, isso, cê sai fugindo da viatura. A gente acha que é uma moto roubada, uma moto furtada. Cê faz isso. Ó, a moto tava, ó. A motocicleta tá sem registro. É baixada no Detran, provavelmente. Ah, mas, ó. Veja, ele põe a mão na cintura ali, ó. Vamos ver. Não sei se conseguiu, ó. Mão na cabeça. Deixo. Não sei se conseguiu dar um pause. Ó. Eita. Opa. Aqui, ó. Volta aqui. Olha ele com a mão na cintura aí, ó. Pronto? Pronto pra tomar um... Ah, daí o polícia atira, ó. Mata. Daí, como que sai lá no jornal? Policial, despreparado. Mata filho. Filho na frente da mãe. Aham. Motivo? O jovem não tinha CNH. Iam colocar alguma coisa assim. Com certeza. Cara, certeza. Qual emissora que cês acham que ia passar isso? Comenta aí. Quero ver. Vamos ver. Cês vão acertar. Passou a milhão do lado da viatura, voltou e não aconteceu nada. Tá tudo tranquilo. Puxa, senhor. Daí eu trovi a viatura. Na recorra. Por que que cê deu pinote na viatura? Porque eu desespirei, senhor. Não sou habilitado, senhor. É. É desgoto de televisão. Aí isso cê sai fugindo da viatura. A gente acha que é uma moto roubada, uma moto furtada. Cê faz isso. É. Fimando o esqueleto sem registro. É. Então. Baixado. Baixado. A moto baixada. Soldado Marcelo, o cara quer andar sem freio. Ó. O cara com a mãozinha. Ó o cara pernita, ó. Tá com a perna quebrada. Não vira muito pra direita esse cara aí. Assim que... Ah, é verdade. Dá pra direita, pega o pé no chão e fica. Ah, não. Ele tem a técnica. Ele ergue a patinha. Ah, dá uma borjoelhinha. Ele ergue a patinha. Cadela safada. Olha. Nossa, o Marcelo. Ele é meio louco, né? Não vira. Olha, ele vai fechando os caras. É perigoso isso aí. É perigoso. Derrubou, garoto. Derrubou? Sério? Derrubou, garoto. Ele fez a curva pra direita, cara. Ele tem a ver com a perna. Ele fez a curva pra direita. Ele tinha que ter filmado, cara. Ó. Ó, agora ficou mais leve. Ó, agora é o senhor. Agora não vai, hein? Pã. Puta lá, merda. Ó, ainda tira onda até nos vídeos. Se eu passar a segunda marcha... Cara, vê tudo também, né? Claro que vê. Se os vagabundo vê. Cara, assistiu os nossos vídeos também. Esse aí não gosta de curva, pelo visto. Não. Pegar a sua reta e vai. Ó, ó. Ó, ó. Foi reto. É, dá pra entender. E aí, já era, filho. Vai, se mate. Ó. Saiu os dois ramechões, mesmo. Cara, são... Vai. Ó. Cara, desceu. É, esse aí é pelo aqui reto. Pelo aqui reto. Cara, esse cara vai se matar. Opa. Vai se embolar. Ih, ó. Oi. Bateu. Ah, bateu. Deu no poste. Não deu. Não deu. Vira lá. Escapou a corrida moto. Caiu. 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 Escapou a corrida moto. Ah, é. Vai tentar pegar ainda. Ele ia colocar a corrente novo. Motivo da fuga. Fazer graça e chamar a atenção. Puta que pariu. Acho que agora acabou. Mas... Não, tem mais um... Ah, não, mano. Não é nada? Ele tá mostrando os treinamentos dele, ó. E na pista, hein? Ah, ele quer mostrar pra galera que tem o... Acho que é isso, né? Tem o local adequado pra você acelerar. Pra você fazer manobra aí, ó. E ele faz pelo jeito, ó. Vai... Ele ia bichar o treinamento, né? E fica difícil fugir dele, né? Ah, não faz. Ah, não foge, cara. Pega mais cestezinha ainda aqui. Perfeito também. Toro, toro. Que da hora, da hora. Tô de bola. Tope, top, top. Porra.